Vamos começar mais A primeira, Daisy Achei que essa parte mais agressiva, não sei Mas na hora que eu tô pra cima da cara, a cara tá tipo um desastre Foi útil Foi útil Foi útil Foi o modo zero Flávia Todos os cliques, ela tá super pesada Ela é grande, então ela precisava ter mais delicadeza Eu não conseguia suavizar, porque eu tava fazendo força Ela nunca soube como agir e ela nunca teve talento Ela tá aprendendo, não é uma coisa natural Malana Queixo um pouco duro Acho que essa palma da mão virada pra fora E acho que tem muito A sua foi uma boa A sua foi linda, nem a boca Com problema com a boca, eu não sei se ela vai conseguir resolver de verdade Porque se mesmo quando ela fecha a boca, a boca dela não fecha Priscila Mas eu acho que hoje ela tava sem sal É uma foto boa porque o clique é bom, porque a roupa ficou num movimento bonito, porque tem cores boas Mas não sai disso Eu não trabalho porque eu não sei ainda Ela usa, eu não sei, eu não sei ver a luz Rebeca Ela tá numa berlinda constante no programa E apesar de ser um bom trabalho dela E talvez aonde ela melhor consiga trabalhar a expressão Ainda deixa eu desejar A gente já pediu cara de nojo Ela ficou com uma cara que a gente não sabia do que era A gente pediu pra ela gritar, parecia que ela deu tchauzinho A gente pediu pra ela ser pin-up, parecia que ela tava dopada A gente pediu pra ela ser má, ela foi má Eu acho que hoje, no caso, ela foi a estrela de todas as fotos Mariana Eu acho isso que a pose foi criativa Mas ainda assim, existe uma pessoa de fotogenia L Que decepção essa L, vou te falar Mas ela é linda Assim, a gente achava linda Linda, linda Linda, linda A gente sabe que ela tem problemas O olho, talvez seja esbugalhado demais Larissa seja um pouco batatinha demais Ah, eu gosto da beleza dela Acabou com a mulher Não, não, ela só tá querendo ser realista Porque eu acho ela uma menina linda Não, tem que ser realista Ela não faria uma campanha de beleza, digamos assim Por que será? A gente tá procurando uma top model E essa mulher tem que ir trabalhar Arrasar em todos os segmentos da moda Temos mais uma escolhida Mais uma eliminada nessa semana Super temos Temos Mais uma eliminada Eu tenho nove meninas na minha frente E apenas oito fotos nas minhas mãos O primeiro nome que eu vou chamar Maíra Continue trabalhando Porque assim é que você vai aprender Parabéns, você continua a disputa do Brasil's Next Top Model Obrigada, obrigada Tem uma pessoa que eu quero que saia Eu acho que a Deise não foi muito bem dessa vez Rebeca Mas parabéns, você continua a disputa do Brasil's Next Top Model Obrigada Deise Parabéns, você continua a disputa do Brasil's Next Top Model Como eu sempre digo, meninas diferentes A minha filha que chegou aqui De qualquer maneira Tô aqui Encontrou talvez um novo caminho Mas que Viu que gostava Viu que poderia evoluir Que poderia aprender Mas que Tem suas limitações E que não consegue aprender A lidar com isso Uma Priscila Que veio com toda vontade Com toda força Desde o começo Era seu sonho Mas que não consegue Demonstrar A beleza Que poderia ser usada a seu favor Mas na verdade Congelada Infelizmente Só uma de vocês Que pode continuar O programa E você Priscila Parabéns, você continua a disputa do Brasil's Next Top Model Fazendo Fábio Olha, eu vou te dizer uma coisa Você foi uma das surpresas Desde o começo Eu sinceramente Não apostava muito em você Mas a sua evolução foi incrível E eu espero Que essa evolução Que você teve no programa até agora que você possa usar na sua vida e você continue evoluindo cada vez mais. Te desejo toda sorte. Mas eu acho que eu queria muito mais que ela ficasse. Eu estava confiante, mas achei que fosse sair. E tirar foi fácil. Ficar foi difícil. Mas sair foi pior. Eu faria tudo de novo. No próximo Brasil's Next Top Moda, nossos modelos vão aprender que, para convencer que são boas de pose, não basta ser apenas fotogênica. E num ensaio fotográfico, um conflito de gerações vai definir a eliminada da semana.